Agora vamos com informações sobre acidentes de trânsito registrados nas últimas 24 horas aqui na cidade de Porto Velho. Olha, o ciclista fica lesionado após ser atropelado na marginal da BR-364. É mais uma informação com Cleidson Silva e imagem de Diego Rodrigues que você confere na tela da Rema. O acidente com o atropelamento de um ciclista de aproximadamente 30 anos aconteceu na noite de terça-feira na Rua da Beira com a Rua Pau Ferro no bairro Jardim Eldorado, na zona sul da capital rondoniense. De acordo com informações e testemunhas, o ciclista seguia pela Rua da Beira sentindo o candeio de Jamari quando o carro modelo Quid, que era conduzido por uma mulher, tentou fazer a convenção saindo da Pau Ferro para pegar a BR-364 e acabou por atropelar o ciclista que caiu ao sol ficando com escoriações pelo corpo. A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU que foi solicitada pela Polícia Rodoviária Federal e posteriormente foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento da região para que pudesse ser melhor atendido. Após a equipe do SAMU prestar os primeiros socorros a este ciclista, ele será encaminhado agora para a unidade de pronto atendimento aqui na zona sul de Porto Velho para que possa receber o atendimento médico adequado. E o registro da ocorrência fica por conta pelos policiais rodoviários federais que estiveram presentes para poder acompanhar todo o desenrolado deste atropelamento que aconteceu na noite de terça-feira aqui na Rua da Beira com a Rua Pau Ferro no bairro Jardim Eldorado, setor sul de Porto Velho. As imagens são dele, Diego Rodrigues. Aqui é Cleiton Silva para o Jornalismo da Rima TV. Obrigado Cleiton Silva pela participação. Mais um acidente de trânsito, onde na maioria das vezes a distração, a falta de atenção, a falta de respeito com a sinalização e imprudência contribuem para que os acidentes de trânsito aconteçam com frequência na capital. O ciclista que ficou lesionado após ser atropelado na marginal da BR-364, na Rua da Beira. O motorista do carro não viu a vítima e aí falou assim, olha, eu não vi porque não havia iluminação pública e realmente saía escuridão aí na Rua da Beira, marginal, momento em que o ciclista foi atropelado aí pelo motorista. E o carro estava sem farol, ô Júnior? Estava queimado o farol? É, uma boa justificativa. Tem que andar atento na cidade de Porto Velho, principalmente nas nossas rodovias. Ah, mas por conta da falta de iluminação pública e o carro está sem farol? Pelo amor de Deus! Ah, mas a visibilidade é mínima. Sim, mas e aí se andar com atenção, evita, né? Às vezes também o ciclista aparece do nada, né? Então tem que andar sempre na defensiva. E aí a situação que aconteceu aqui na cidade de Porto Velho, segundo informações dos comerciantes da localidade, pedem mais iluminação por conta de que a iluminação tem, mas é fraca para iluminar toda a extensão da marginal, olha aí, ó. Tem iluminação lá, a gente observa. Mas falam que, segundo os condutores, é fraca e tira realmente a visibilidade dos condutores. Então tá aí, ó, o acidente que aconteceu, o nosso repórter Cleide São Silva, juntamente com o Diego Rodrigues, acompanhando todo o trabalho do Serviço Avançado Móvel de Urgência, o SAMU, prestando os primeiros socorros da vítima, que foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Só no programa de hoje aqui, já são duas ocorrências de acidente de trânsito, nessa extensão da BR-364, no perímetro urbano aqui da cidade de Porto Velho. Muitas pessoas falam que o trânsito da capital está violento, mas quem faz o trânsito ficar e ser violento é o próprio condutor. E não estamos aqui generalizando, mas cada um precisa fazer a sua parte, dirigir por você e pelos demais. Perca um minuto no trânsito, mas não se envolva em um acidente em um minuto no trânsito aqui na cidade de Porto Velho. Respeite os limites da velocidade, ande na defensiva. Um dos maiores vilões dos acidentes de trânsito que acontecem aqui na cidade de Porto Velho, a distração, falta de atenção, uso do aparelho celular, que é uma infração gravíssima. E tem pessoas que antigamente tinham receio, né? Por exemplo, parava do lado de um outro veículo aqui, eu vendo o Juninho com o celular, o Juninho olhava e aí baixava o celular. Hoje não, o vidro está baixado e o celular está aqui, não estou nem aí para quem está do lado, quem está olhando, quem não está olhando, que se dane o aparelho celular, é mais importante. Uma ligação, uma curtida, uma mensagem, um áudio. Infelizmente, essa é a realidade da cidade de Porto Velho. Segundo os agentes de trânsito aqui da capital, falaram que já fizeram flagrantes de pessoas com uso do aparelho celular dirigindo, cometendo uma infração gravíssima, sem um centro de segurança, mais do que pessoas que caíram na lei seca, por cometer o crime de embriaguez na direção. Você acredita nisso? Então, lamentavelmente, vamos ser prudente e dirigir sempre na defensiva e ter um trânsito mais seguro aqui na cidade de Porto Velho. São informações que você confere de segunda a sexta-feira, a partir das 12h30, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Rema TV, localizada aqui na José Bonifácio, na região central da capital. Informações, notícias, a realidade dos fatos do dia a dia, aqui no seu, no meu, no nosso programa Rota Notícias.